Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu passo o rímel. Muitas pessoas me pediram no Facebook, no WhatsApp e no direct. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu segredo. Fiquem ligadinhos. Pessoal, o meu programa já vai começar. Vem acompanhar comigo. Um olho meu já está pronto, como vocês podem conferir, esse está pronto e esse está natural. E agora eu vou fazer o passo a passo para vocês. Gente, um segredo que eu vou contar pra vocês é que eu uso 4 rímel. E o primeiro rímel que eu uso é esse aqui da Eudora, que é máscara para cílios. E ele é assim, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho. O pincelzinho dele é mais fininho. E é isso aí, mais fininho. E eu vou passar agora pra vocês. Uma dica que eu dou também é pra vocês puxarem um pouco o olho, de leve, pra não borrar também. E sempre fazer assim, ó. De trás pra frente. E fazendo assim, ó. Com a escovinha. Pra não ficar muito grudado. E passa atrás do olho também. Não passa só assim. Passa atrás também. E sempre fazendo o mesmo processo. Daí vocês vão fazendo assim, pra deixar os cílios separados. Senão fica muito grudado e vai ficando feio, né? E passa bem daqui de baixo, ó. Bem da parte pertinho do olho, puxando pra cima. E vai fazendo assim. E atrás do olho também. Sempre a mesma coisa. Ó. Vou mostrar pra vocês. A primeira passada. Pronto. Já fiz a primeira passada. Já dá pra ver uma grande diferença. E agora eu vou fazer embaixo. Eu gosto sempre de usar um pouco do resto que sobrou. Porque senão fica muito molhadinho embaixo. E faz o mesmo percurso do que o de cima. Fazendo assim. Pra não ficar tão grudadinho. E de trás, lá do fundo. Assim. De lado assim do olho. Pra frente. Só que não tem como passar embaixo, né gente? Porque aí. Não vai borrar tudo. E também não liguem se borrar. Porque isso é normal. É só você pegar um cotonete assim. E vai limpando embaixo também. Porque é importante. Não depois fica muito sujo. E fica difícil de limpar, né? Aí vai passando. Não deixa ficar grudado um cílio no outro. Não fica feio. Pronto. Passei embaixo. Tá igual o de cima. E agora acabou a parte desse rímel. E agora é o segundo rímel. Que é esse aqui da, quem disse, Berenice. Que é volume, máscara exagerada. Eu gosto bastante desse rímel. Que ele é assim, ó. Ele é bem gordinho. Bem cheinho, ó. Bem gordinho. Tem que tomar cuidado pra não borrar. Porque esse sim borra, gente. Porque esse é bem gordinho. Mas vamos lá. Vai rodando também. É importante você rodar o... Esse negocinho aqui, né? Rodar assim, ó. Você roda. E lembra do mesmo perpuxo, ó. Vai fazendo assim. E passa atrás. Mais cuidado pra não borrar. Ó. Gente, não guia pras caretas, tá? Porque isso é normal. Porque não tem como, né? Ó. E embaixo. Agora embaixo. Embaixo, gente. É o mais normal é você borrar. Às vezes as pessoas me perguntam se eu faço lápis embaixo. Mas eu não falo, gente. É o próprio rímel. Que dá um contraste até legal. Fica até bonito. Ó. Passando, vai passando, vai passando. Aí você também pode fazer assim, ó. Rapidinho assim. Mas cuidado pra não borrar. E também, gente. Vocês continuam fazendo o mesmo percurso, ó. Assim. E também vocês podem usar a pontinha. Do pincelzinho. E fazendo assim, ó. Pra separar os cílios. E depois. Fazer assim, de novo. Aí você aproveita e passa em cima de novo. Pronto. Já é o segundo rímel, gente. Agora vamos para o terceiro rímel. Que também é da Quindis Berenice. E esse é alongamento. É, máscara escândalo. Esse eu adoro. E esse, gente. Ele é mais sequinho. O rímel já é mais sequinho. Olha, a escovinha é gordinha. Ele vai afinando assim na ponta. E a mesma coisa. E vai rodando. Vai rodando a escovinha. E atrás também. Roda atrás. E no outro. Embaixo. Isso. E agora é o último rímel. Que é esse aqui da Dylos. Põe ele efeito boneca. E ele tem óleo de argã, gente. Vou mostrar aqui o pincel dele pra vocês. É um pincel diferente. Porque é um pincel de silicone. E deixa os cílios bem volumoso. Bem bonito. Vocês vão ver agora. Molha, né, gente. Tem que molhar. Tira o excesso. É importante tirar o excesso. Vamos lá. A mesma coisa. A mesma coisa. Olha. Vai fazendo assim. Borrar é importante. Já falei isso. Vamos lá. É importante também, gente. Vocês tem que lembrar. Muitas pessoas esquecem que tem cílios aqui, ó. Então tem que passar também. Não dá uma grande diferença. E atrás. Na frente. E agora embaixo. Eu gosto bastante desse rímel. Dá uma diferença enorme. Por isso que eu gosto de descer ele mais pro finalzinho. Isso. Agora, gente. Eu vou limpar. Porque tem contraste final aí que eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou limpar. Bem lentamente. Não precisa de ser forte. Não precisa de molhar. Pode ser o cotonete. Sequinho mesmo. Vai passando. Assim. Pode ir rodando o cotonete também. Pronto. Pronto. Agora, gente. A parte final. Que eu adoro fazer. Não é exatamente passar todos os rímel de novo. É simplesmente passar esse daqui. De novo. Passar esse daqui. Porque como ele é mais sequinho. O final fica mais bonito. Vocês vão ver. E vai passando. Círula de baixo. E rodando. E vai separando também. E atrás. E na frente. E agora embaixo. Pra finalizar. Bem bonitinho, gente. Pronto, gente. Agora limpar de novo. Pra dar o toque final. Pra ficar bem bonito agora. Vamos lá. Última limpadinha. Pronto, gente. Já está pronto aqui, ó. Os dois olhos. Estão iguaizinhos. Estão lindos. Espero que tenham gostado da minha dica de como eu passo rímel. Pra quem quiser saber mais alguma dica. Como dica de maquiagem. Dica de roupas. Pra sair de moda. Assim. Só deixar aqui nos comentários. Que eu estarei fazendo pra vocês. E não se esqueça de dar o seu like. E se inscreverem aqui no meu canal. E o meu beijo de hoje vai para. Agora eu vou mandar um beijo. Para Maria Eduarda. Ana Carolina Borges Martins. Amanda Eduarda. Larissa Matias. E Yasmin Varela. Um beijão pra vocês. E muito obrigada pelo carinho. Tendência e estilo atitude. Os looks que vão te deixar mais linda já chegaram aqui. Na loja Vila Melza Chieca. Alegre e descontraída. A loja Vila Melza Chieca. É moderna e traz sempre para seus clientes. Looks e acessórios que estão sempre na moda. Vila Melza Chieca. A loja que veste o seu fim. A loja Vila Melza Chieca.